O presidente do Tribunal de Contas, Gilberto Pinto Monteiro Diniz, disse em sua decisão que foram encaminhados ao tribunal apenas documentos referentes aos gastos no pronto-socorro, sem apontar indícios de irregularidade a justificar alguma ação de controle por parte do tribunal. O presidente do tribunal disse ainda que a documentação apresentada pela vereadora Shirley Faria não preenche os requisitos de admissibilidade da representação conforme o artigo 301, como clareza, elementos de convicção e autoria, bem como provas ou indícios veementes da existência do fato denunciado. Por fim, a decisão do presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais finalizou ressaltando que, abre aspas, não se constata qualquer projeção em específico que adentra as competências deste tribunal, tornando-se inviável a possibilidade de qualquer atuação por parte desta Corte de Contas. Isto posto, esta unidade técnica entende pelo arquivamento desta documentação, haja vista a ausência de elementos aptos a ensejar ações de fiscalização considerando os critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco, fecha aspas. Em novembro de 2022, a vereadora Shirley Faria apresentou um relatório em que apontava possíveis irregularidades na administração e gestão de recursos financeiros, inclusive públicos, no âmbito da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, com reflexos constantes na saúde prestada aos munícipes, reclamações e críticas na qualidade e deficiência no atendimento à população. A vereadora solicitou a realização de uma auditoria contábil nas contas da Santa Casa, visando elucidar a situação, os fatos e mostrar a coerência e legalidade dos atos praticados pelo gestor dos recursos públicos e particulares. Nem a Câmara e nem a Prefeitura se dispuseram a fazer e alegaram não haver base legal para custear esta auditoria. Várias notas não têm a discriminação do objeto, para por ele. Às vezes tem, assim, exames médicos, 58 mil reais, mas não fala que tipo de exame, quantos exames, nada. Outro é procedimento médico, mas não fala o que, e são valores, assim, que rodam as dezenas de mil reais. Então, são valores altos. Além disto, também foi observado que a maioria das notas dizem respeito a compras de objetos que não podem ser comprados, ou seja, adquiridos, com o recurso que vai para o pronto-socorro. Porque nós estamos vendo claramente, só nesta pequena análise, que o recurso que deveria ser gasto no pronto-socorro também está sendo gasto dentro da Santa Casa. Em novembro do ano passado, durante audiência pública na Câmara Municipal para tratar das dificuldades da Santa Casa de Piuí, o promotor de justiça da comarca, doutor Tarek Barroso de Araújo, não participou da audiência, mas enviou ofício dizendo que o assunto vem sendo acompanhado de perto desde julho de 2022, quando foi instaurado o procedimento administrativo. O promotor disse ainda que diversas diligências foram feitas, menos auditoria, que não foi realizada pela Auditoria Geral do Sistema Único de Saúde, devido à ausência de indícios de ocorrência de irregularidades da Santa Casa. Em dezembro do ano passado, a direção do hospital manifestou repúdio sobre as alegações da vereadora Shirley Faria, que apontou haver indícios de irregularidades na gestão do dinheiro público. Deixando bem claro que o nosso repúdio não é absolutamente contra qualquer tipo de auditagem, porque nós somos a favor. O nosso repúdio foi em relação à forma que foi colocada na página do Facebook da vereadora Shirley. Volto a dizer, não temos nada contra ela, ela está certinha no dever institucional dela de fiscalizar, mas colocar que tem, é colocar que está fazendo uma denúncia por possíveis irregularidades dos gestores da Santa Casa na gestão do dinheiro público, isso realmente eu acho que não combina nem com ela e nem com a gente. Agora eu queria pedir a Shirley, fazer essa auditoria urgente, faça logo, faça logo, nós estamos esperando, faça. É o que nós queremos, nós estamos tranquilos, não precisa de ter medo de nada, nossas contas estão em dia, o portal da transparência está tudo lá, tudo, tudo que quiser saber da Santa Casa está no portal da transparência. Agora, Shirley, faça, faça.